Isso mesmo que você leu, a Polly Pocket vai ganhar um live action. Depois do sucesso que foi o live action de Barbie, agora a Mattel quer criar o universo cinematográfico da Mattel. Trazendo pra Celonas as histórias de outros brinquedos da empresa. E a próxima escolha é a Polly Pocket, mas tem vários outros filmes sendo desenvolvidos, eu vou contar tudo pra vocês hoje. Essa notícia já tinha saído há um tempinho, mas eu tava reunindo informações e hoje eu tenho elenco, roteiro e informações em primeiríssima mão. Oi pessoas e mini roupinhas, beleza? Eu sou a Meide, eu sou a Meide e o nosso papo aqui sobre Polly Pocket no canal. Gente, eu nunca achei que eu ia falar de Polly por aqui e esse dia chegou. Ignora aqui minha maquiagem, alá Rainha Noturna, é porque eu tô temática pro lançamento de Princesa Desastrada 2. E a nossa pergunta de hoje é qual brinquedo você gostaria que tivesse um live action? Me conta aqui debaixo. E bom, como eu disse, a Mattel agora quer criar o universo cinematográfico da Mattel. Onde a empresa tá com a ideia de criar mais de 45 filmes sobre a história de seus brinquedos. Então gente, imagina a dimensão que isso vai tomar. Aí você pensa, nossa, mas a Mattel tem tudo isso de brinquedo famoso? Pra mim era só a Barbie. Sim gente, eles têm muitos brinquedos famosos e assim, eu nem sabia que alguns brinquedos daqui estão deles. Pra você ter ideia, Hot Wheels é da Mattel. Então imagina só um filme assim de corrida, uns carrinhos passando assim no lava-rato, Hot Wheels... Lava-rato, não. Mas os carrinhos passando assim no lava-rápido do Hot Wheels e parando na boca do tubarão. A gente precisa desse filme. Max Steel também é da Mattel, acredita nisso? Perderam a chance de ouro de fazer a Barbie namorando a Max Steel no live action de Barbie pro quem ficar assim, ó, mais enciumado. Monster High também é da Mattel. Uno também é da Mattel e vários outros sucessos. E bom, a notícia que a Mattel revelou é que desses 45 filmes que eles têm planejado, 14 deles já estão sendo produzidos. E alguns títulos revelados, assim, dos primeiros filmes que a gente vai ter da franquia são filme de Uno. Espero muita treta nesse filme, tipo, amigos brigando por causa da carta do Come Mais 4. E Come Mais 4. E Come Mais 4. Queremos treta nesse filme. Um filme das bonecas, America Girls. Eu só consigo imaginar um filme de terror pra isso. Um filme de Barney, o dinossaurinho roxo super famoso. E também, um filme do nosso papo de hoje, o live action de Polly Pocket. E antes da gente conversar sobre o filme da Polly, deixa eu te contar um pouquinho como que o brinquedo surgiu. Porque com certeza o filme vai contar essa história mais a fundo. Assim como o live action de Barbie trouxe pra gente a história da Barbie e a origem dela, a Ruth Handler, que foi quem criou a Barbie. Com certeza que o live action de Polly Pocket siga por o mesmo caminho. E a Polly Pocket surgiu lá em 1983. Quando o alemão Chris Wiggies criou um estojo de bonecas portáteis para sua filha, Kate. E essa daqui foi a primeira Polly Pocket. Olha só, totalmente diferente. E no estojo tinha uma mini casa pra boneca e as bonequinhas ali pra brincar. O que facilitava muita brincadeira porque era uma brincadeira de bonecas portáteis. E por isso ela se chama Polly Pocket. Pocket é bolso em inglês, então é como se fosse Polly de bolso. Uma bonequinha de bolso. Vendo o quanto aquela ideia era super interessante, as bonecas começaram a ser vendidas na Inglaterra e foi um enorme sucesso. O que chamou a atenção da Mattel, que começou a participar da fabricação das bonecas e espalhar pro mundo todo lá em 1989. E uma curiosidade legal é que nos anos 90, a Mattel chegou a vender uma coleção das Polly Pockets ao lado da irmã da Barbie, a Stacey. E depois teve até uma coleção ao lado da Polly e da própria Barbie em si. Então esses dois universos já andaram lado a lado. Então imagina que incrível seria se o universo do live action de Polly Pocket tivesse despertado por causa das ações da Barbie no primeiro filme. Seria de pipocar mesmo. Estão no chão. Pé chato! E seria muito legal que nos filmes elas tivessem essa conexão, já que no mundo real elas já foram conectadas. Mas calma que já já eu comento sobre o roteiro. Porque antes eu preciso contar pra vocês quem é que vai interpretar a Polly Pockets. Vocês já viram aí na capa, mas é isso mesmo. A Polly será feita pela Lily Collins, que eu simplesmente acho maravilhosa. A Lily é conhecida pelo seu papel em Branca de Neve, em Espelho Espelho Meu e também como Emily, lá em Emily em Paris. E isso já tá mais do que confirmado. A Lily Collins até postou no Instagram uma foto dela pequenininha, segurando uma maletinha de Polly Pocket e dizendo que como uma criança obcecada por Polly, este é um sonho que se tornou realidade. Gente, olha só que fofo! Ela era apaixonada em Polly Pocket e agora ela será a própria Polly. Fofo. E eu adoro a Lily e eu acho que ela vai arrasar muito nesse papel. Já a direção no filme está nas mãos de Lena Dunham, que já escreveu e dirigiu alguns filmes, mas que aqui no Brasil não fez tanto sucesso e algumas séries também. Como é o caso da série Camping and Industry, que eu nunca ouvi falar. Então eu não sei aqui opinar sobre ela como diretora. E outra notícia é que assim como em Barbie, onde a Margot Robbie trabalhou ao lado da diretora, a Greta Gerwig, aqui em Polly a diretora Lena e a Lily Collins também trabalharão juntas. Então a Lily Collins tá produzindo o filme e tá ajudando a diretora a decidir como que esse filme vai seguir. Tá, e eu tenho bombas sobre o roteiro também, teorias e muitas coisas legais. Essa é porque a Matel anunciou que o filme seguiria a história de uma jovem e de uma mulher pequititinha que formaria uma grande amizade. O que me deixou assim um pouco confusa. Como assim? Mulher pequenininha, ela é só pequena? Ou como assim? Então eu fui mais a fundo e encontrei uma entrevista da própria diretora dando mais informações sobre a história. Ela disse que ela acha que o público vai se divertir muito com a ideia de o que acontece quando uma pessoa pequenininha vem parar no mundo gigante de coisas gigantes. Ou seja, no filme a Polly vai ter o tamanho que a gente conhece mesmo, ela vai ser pequititinha e ela vai acabar parando aqui no mundo real, onde tudo vai ser gigante pra ela. E isso montou todo o roteiro desse filme na minha cabeça. Vocês viram, né? Que eu acertei Barbie do início ao fim, então só vem comigo. Como a gente viu no filme da Barbie, a Matel tem consciência que os seus brinquedos vivem num multiverso paralelo, onde eles realmente têm vida e realmente existem. Como é o caso da Barbie-lândia, onde as Barbies vivem, é um lugar que realmente dá pra você entrar nele ou sair dele. Então já que a Matel quer fazer o multiverso da Matel, 100% de certeza que os outros brinquedos da empresa também têm os seus próprios mundos. Então o mundinho da Polly também existe, onde ali vivem várias e várias Polly's. Com isso a gente também pode deduzir que os personagens que vimos em Barbie, que trabalharam na Matel, retornarão pra esse filme. Quem conhece o universo cinematográfico da Marvel vai entender um pouquinho mais aqui do que eu tô falando. Onde a gente tem vários personagens que aparecem nos outros filmes, porque eles fazem parte do mesmo universo. Como é o caso da S.H.I.E.L.D., que aparece ali ao lado dos Vingadores, ao lado de outros super-heróis. Então eu acho que aqui no universo da Matel a gente vai ter a mesma coisa. Então, por exemplo, o chefão da Matel vai ser o mesmo que a gente viu no primeiro filme. Então quando a Polly vier pro mundo real, aquela equipe, ele vai tentar resolver as coisas de novo. Como a gente viu, eles são um horror, né? Vão resolver coisa nenhuma. Mas eu tô muito animada com essa ideia de a gente ter um universo cinematográfico da Matel, sabe? Porque adoro o universo da Marvel. Sem das coisas serem tudo conectadas. Então acho que prometo. Mesmo, né, sendo propostas diferentes. Brinquedos e super-heróis. E bom, voltando aqui pra história, talvez a Polly vai ficar sabendo ali no mundinho da Polly o que que a Barbie aprontou na Barbilândia. E vai motivar ela a vir pro mundo real também pra conhecer o que que esse mundo real tem de especial. Só que como a Polly é um brinquedo muito pequitinho, quando ela chega aqui ela se depara num mundo de gigante. E agora ela vai ter que aprender a viver nesse mundo onde tudo é gigantesco. Acredito que numa cenas bem parecidas com o que a gente tem em Alice, quando ela encolhe e fica pequititinha, sabe? E tudo fica gigante pra ela. Vai ser bem interessante isso. O que fiz eu? E como foi revelado, a Polly vai acabar conhecendo uma jovem e as duas vão formar uma grande amizade. A diretora até brincou que nesse filme a gente vai ver muitas vezes a Lily Collins dentro de um bolso. Então já tô vendo que é que a humana da Polly Pocket vai carregar ela muito assim no bolsinho da Bruce. Tá gente, eu admito que agora que eu não tava hypada pra esse filme até eu fazer esse vídeo e descobrir essas informações, porque agora eu tô 100%, sabe, animada pra esse filme curioso. Eu tava assim com medo e curiosa de como que eles fariam essa ideia de um brinquedo vir para o mundo real sem ficar uma cópia de Barbie, sabe? E isso dela ser pequititinha e o mundo real ser gigante pra ela vai ser um diferencial bem interessante. Já tô até vendo que o pôster desse filme vai ser um close assim num bolso e a Polly Pocket dentro do bolso assim assinado. Daqui a dois anos, quando esse pôster sair, a gente conversa. E aí eu vou colocar essa ceninha do lado pôster pra vocês verem que eu acertei. E também foi revelado que o filme será inspirado nas primeiras Polly Pockets... Polly Pockets? Nas primeiras Polly Pockets lá de 1990. E como vocês viram, elas eram bem diferentes, menores ainda do que conhecemos atualmente e com as formas assim e, sabe, o design um pouco diferente. Agora, gente, imagina que incrível seria se o filme começasse assim com essa maletinha abrindo e dentro da maletinha tivesse o mundo da Polly Pocket e várias polizinhas assim andando com vida própria. Seria uma cena linda demais. E é isso, gente. Eu já tô aqui roteirizando o filme aí, ó, Mattel. Se quiser me contratar, tô à disposição. E daí eu quero... Outra coisa revelada é que Polly Pocket será uma comédia familiar, com menos doses de críticas sociais do que a gente teve lá em Barbie. Então teremos um roteiro diferente nesse ponto também. A notícia ruim é que esse filme vai ficar só pra, no mínimo, 2025. Isso porque tá rolando a greve dos roteiristas e dos atores em Hollywood, então tá tudo paralisado. Ainda mais que esse filme tava em fase de produção e roteiro, então ele tá lá paradão pela metade. Então ainda falta ser finalizado, gravado, editado, os efeitos especiais. Então falta um tempinho aí. E outra coisa legal sobre a Polly é que assim como a Barbie, ela já teve vários filmes animados e desenhos também. E ela tem até um namoradinho, que é esse aí, o Rick. Mas acredito que essa história não venha pro live action, porque assim como a gente viu em Barbie, eles seguiram apenas a história do brinquedo. Sem pegar o que aconteceu nos filmes, nem nos desenhos de Barbie. Mas pesquisando, eu descobri que na década de 90, a gente tinha uma versão masculina da Polly Pocket. Que eram os brinquedos Mighty Macs, que era realmente uma Polly Pocket pros meninos. Eram bonequinhos piquititinhos dentro de um mundinho na maletinha. E os Mighty Macs também eram da Mattel, então, né, eles podem estar nesse filme também. E é isso, gente. Gente, eu acho que o universo cinematográfico da Mattel tem tudo pra ser um sucesso, porque vocês viram Barbie, simplesmente bombou. E eu acho que esse novo universo cinematográfico vai dar o que falar. Eu tô curiosa, admito que eu tô curiosa pra ver esse Polly Pocket e ver como que a Mattel vai seguir com os outros filmes, sem ficar cansativo e repetitivo do brinquedo vindo pro mundo real. Tô curiosa pra ver como que vai ser esse negócio. E é isso, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje com todas as bombas aqui do mundinho Mattel e o que a gente vai ter agora depois de Barbie. Se você conhece alguém que amou o filme da Barbie, já compartilha esse vídeo pra pessoa, porque ela precisa saber dessa nova bomba. Então, manda o vídeo pra ela. E se você gostou, não esquece do seu like pra apanhar aqui pro canal e continuar fazendo vídeos pra vocês. E se você tá assistindo aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder os futuros vídeos. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijão pra você e tchau. Só agora que eu percebi que eu fiz um risco de batom aqui na minha testa.